É hora do Alerta Miraculosa! Tiki, me segura porque eu tô desmaiando! A Ladybug e o Cat Noir estão sendo levados por uma nave! O poder desse vilão é levar nossos heróis pra outro planeta! Vocês também estão curiosos? A nova temporada tá quase aí! Qualquer novidade, é só ficar alerta no Gloob! Estão preparados para a sazão 4 de Miraculosa! Motor! Ação! É hora do que fazer a verdade! É hora do que você espera, Papi Ombro! Miraculosa, prepare-se! Eu sou prête! Miraculosa! É hora do que o amor! É a imagem que ele te chama! Miraculosa! É hora do que o amor! É hora do que o amor! É hora do Alerta Miraculosa! Para tudo! É um novo Miraculosa! Quem foi escolhido pela Ladybug? Alguma ideia, Miraculors? Sim, é lindo! Mas se ela precisou de um novo aliado, é porque o negócio ficou feio! O que será que vem aí na nova temporada? Para saber, só tem um jeito! Fica alerta no Gloob! É hora do Alerta Miraculosa! Eita! Acho que as meninas descobriram os Kwamis! Alguns a gente já conhece! Mas o cachorro, o tigre, o rato, o porco e o galo ainda não tem portadores! A Marinette tá distribuindo novos Miraculos! Miraculos! Uou! Mal posso esperar pela nova temporada! Melhor ficar sempre alerta, porque vai rolar muito mais! Casas do Akuma! Essa luva preta e amarela só pode ser da Queen Bee! Diferentona, gente! Mas a Chloe? Distribuindo Miraculos? E pra quem? Ai, que curiosidade! Não aguento mais esperar! É, Miraculer! Na próxima vez que ouvir esse barulho, já sabe! Melhor ficar alerta, porque vem mais por aí! E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto